E aí gente, todo mundo perguntando por que a Andriele ontem não foi comigo. Eu não levei a Andriele ontem, gente, porque ela já tá muito queimadinha do sol. Isso daqui dela chega e tá despelando. Aí eu não levei, disse, filha, você vai ficar, você não vai. Aí ela ficou com manhinha, Antony também. Aí estavam perguntando, gente, Joyce e Antony mama. Não, gente, Antony tomou fórmula. Eu mereço, né, um dia de descanso, né. Ai, gente, ontem foi meu dia, foi ótimo, perfeito. Aquele dia que você fala assim, ai, eu tava precisando, eu precisava, foi ontem, eu tava precisando. Saúde, minha vida. Dê sorriso pra menina, mamãe. Dê sorriso, dê sorriso, mãe. Dê sorriso. Vamos casar quando? Ô, o senhor já foi o pedido, meu irmão, Joyce fica enrolando, Joyce vai casar não. Eu não fico enrolando. É não? Mô. Joyce fica enrolando, Joyce vai casar não. Vai, vai, sai, sai, amor. Você acaba, né, amiga? Olha só, olha só o pratinho da garota. Não tô grávida não, minha gente, é porque é bom. Bom, dentro foi, né. Minha filha se acabou. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Toda vez eu falo, falo, falo. Mostro. Antes eu não mostrava, só postava a imagem. Agora eu tô mostrando. Gente, eu falei a vocês que eu tava juntando, não foi? Aqui é o meu. Aí vou entrar aqui, pera. Vou entrar aqui. Olha com quanto eu tô. Só assistindo vídeo, gente. Só assistindo vídeos. E convidando amigos. Ora pra isso daqui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri